Então, meio que o stand-up não é sustentável por si só. Viver só de stand-up em Moçambique ainda é difícil, é muito difícil. Tem ninguém que vive só de stand-up lá? Nossa, eu arrisco em dizer, eu não vivo totalmente de stand-up, mas eu trabalho com comédia. Então, meio que tenho melhores rendas, eu faço rádio e tenho um programa de comédia. Faço televisão, fazia televisão até um mês de atrás e fazia um programa de comédia. E você abandonou tudo isso pra vir pra cá ou já ia sair fora desse programa? Bom, eu meti assim, fiz a carta, meti a carta e saí, porque eu acho que, assim, não tô falando mal, mas eu acho que o humorista devia ser mais valorizado e alguns requisitos que eu exigia, a TV não dava. Então, meio que é arte, né? Se a arte não é valorizada como deve ser, então é um afasto. Então é um afasto. É meio que, agora eu vou voltar, quero abrir um podcast, vou dar mais visibilidade aos humoristas e fazer tudo o possível pra dar sempre melhores condições pros humoristas, porque é uma arte incrível. Humoristas mudam vidas, humoristas melhoram a vida de alguém. Humoristas.